E aí galera, aqui é o Lugin, no vídeo de hoje a gente vai tentar descobrir qual é a AWP mais cara do CSGO. Então assiste o vídeo até o final aí que eu vou fazer uma busca e tentar mostrar pra vocês algumas AWPs que provavelmente são as mais caras de todas e juntos a gente vai tentar descobrir qual AWP mais cara do CS. Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você. Abra caixas especiais, ganhe Upoints, troque por skins, balance, game ou case opens com seu youtuber favorito, Skin Club. Recentemente eu adquiri aí uma Dragon Lore 0.01 com AWP holográfico no scope e esse adesivo tá bem raro, realmente hoje existem poucos dele soltos por aí. E as armas que possuem AWP holográfico e são skins raras e com float baixo custam muito, certo? O adesivo acaba valorizando um pouco mais quando ele tá colado em uma skin rara e com float baixo. E quando existem poucas combinações pra uma certa skin, aí ela fica ainda mais cara, beleza? Bom, a primeira AWP que a gente tem que buscar é a Dragon Lore, tá certo? Hoje ela é a mais cara de todas, ela passou novamente a Gangler, tá custando mais que a Gangler. Então eu quero saber primeiramente, buscando aqui no site, qual é a AWP Dragon Lore Souvenir que pode ser a mais cara do mundo, tá bom? Recentemente a gente teve uma venda aí que ultrapassou 300 mil reais, que foi de uma Dragon Lore Souvenir assinada pelo Skadoodle. E basicamente essa daí pode ser uma das mais caras de todas, eu não tenho certeza, tá? Mas acredito que entre as Dragon Lore Souvenir, provavelmente a disputa aí seja entre essa e uma outra Dragon Lore Souvenir, com o adesivo do Pacha no Scope. De qualquer jeito, existem pouquíssimas Dragon Lore Souvenir Factory New no mundo, tá certo? E então, essa skin é muito, muito cara, tá? Não tem o que dizer. E o que é muito interessante também é o seguinte, a Dragon Lore Souvenir, com o menor float do mundo, recebeu um craft meio interessante, porque o cara colou, não sei porquê, mas ele colou 4 Titan Holográficos. E acredito que essa é a única Dragon Lore com 4 Titan Holográficos que existe, o que faz essa skin ser raríssima e muito, cara. Tipo, não dá pra ter noção de quanto isso custa. Cada Titan é mais de 50 mil, tá certo? E essa Dragon Lore sozinha, por si própria, custaria também 300 mil, com os adesivos normais que antes eram aí da Cloud9 e da Nip. Então, assim, o cara pegou uma Dragon Lore Souvenir Factory New, que poderia custar sozinha aí 400 mil reais, e aplicou 200 mil reais em adesivos. Ou seja, talvez essa daí seja a mais cara do mundo. Nós temos outra alpe muito top, que foi craftada recentemente, que é uma Gunner com 4 Titan Holográficos, galera. Essa também é uma peça rara, mano. Tem vídeo aí sobre essa skin no canal, e basicamente hoje essa combinação deve girar em torno aí de 260 mil reais, tá bom? O cara gastou aí uns 210, 220 pra comprar esses Titans, com o dólar bem alta do jeito que tá hoje. E pra comprar essa Gunner, basicamente uns 40 mil. É uma Gunner que tem um float muito bom, né? 0.003, e a combinação de 4 Titans, que também é único pra uma Gunner, tá? Só existe essa, não existe outra. Igual a Dragon Lore, só existe aquela. Vamos dar uma olhada agora nas Dragon Lores com Eye by Power Holográfico. E eu fico até orgulhoso de aparecer o meu nome na lista, olha só, que bagulho bonito, mano. A bateria do Brasil, pô, isso é muito top, realmente. Bom, de Dragon Lores com o Eye by Power Holográfico Factor New, a gente tem as duas ali, top 1 e top 2. E a segunda, melhor do mundo, tem 3 zeros após o ponto e um 7 no final. Então, essa daí já vale muito por si só, tipo, 35 mil reais, por aí. Mas a combinação aí de 4 Eye by Power Holográficos, que daí já vai mais uns 250 mil reais. Ou seja, aproximadamente 300 mil reais pra fazer aí esse crafting, galera. Essa Alpe, no momento, não tem nenhuma à venda. Já aquela Gangner ali com 4 Titans tá à venda por mais ou menos 320 mil. Então, essa Dragon Lore deve custar um pouco mais do que 320 mil. Apesar de que existem duas, né? Então, se essa com o Float com 3 zeros após o ponto custa uns 320 mil, a top 1, que tem 4 zeros após o ponto, deve custar aí, galera. Essa combinação deve custar aí uns 400 mil reais, tá? Não dá nem pra dizer direito o preço disso. O Float é absurdo, é 0.00003. E se a gente fizer uma busca aqui entre todas as Dragon Lores do mundo, essa Dragon Lore aí, com os 4 Eye by Powers, tá em quarto lugar do mundo, tá? É a quarta melhor Dragon Lore do mundo, quando o quesito é o Float. E por incrível que pareça, a top 1 do mundo, Float 0.000013, tá completamente limpa. Olha só que Dragon Lore linda. Esperando um dia, provavelmente, algum doido comprá-la pra aplicar 4 Eye by Powers holográficos ou 4 Titan holográficos, quem sabe? Bom, agora que a gente já cobriu aí as Gangners e também as Dragon Lores, já que não existe nenhuma Gangner com 4 Eye by Powers, né? Só com 4 Titans, bora pra nossa próxima skin. Vamos fazer uma busca de Alp Medusa com Titan holográfico, beleza? Beleza, existem 3 no mundo com 4 Titans aplicados, sendo as 3 aí Factor New, e eu vou mostrar as 3 pra vocês, tá? Muito top, o Float dela é 0.060. A segunda melhor, já tem o Float muito mais top, 0.001, que é a segunda melhor Dragon Lore do mundo com Titans holográficos aplicados, e essa daí já ficou muito top. E agora vamos combinar, agora a melhor de todas tem o Float top, véi. É 0.0005, 4 Titans aplicados. Galera, essa Medusa aí deve custar em torno de 250 mil reais, por aí, tá bom? Ou seja, um craft absurdo. Não chega, infelizmente, no preço da Dragon Lore, nem da Gangner, porque a Medusa é um pouco mais barata. Eu acho que a combinação mais insana de todas, do mundo inteiro, com 4 Titan holográficos, está na Alp Medusa, sem dúvidas, velho. Já a I by Power holográfico, eu acho que não é em AWP. Pra mim, o craft mais insano, envolvendo aí, AWP, que eu mostrei pra vocês aí no vídeo de hoje, tenha sido aí da AWP Lembrança, né? AWP Souvenir Dragon Lore com 4 Titans. Porque, apesar de ser aí uma AWP Dragon Lore Souvenir, ela tem 4 Titans, e não 4 adesivos dourados. Então, isso aí é algo único, e ao mesmo tempo é a única com 4 Titans também. Acho que é difícil de superar esse craft aí, tá bom? Eu gosto muito da minha Dragon Lore com 1 I by Power no Scope, e acredito que a Gangner com 1 Titan no Scope também é muito linda. Aquele craft lá de 1 Titan Hold lá no Scope, nem precisava dos outros 3 adesivos. A Gangner com 4 Titans realmente foi algo revolucionário, aconteceu bem rápido esse craft, e eu curti bastante. O que vocês acharam de todas essas skins que eu mostrei? Comentem aí abaixo, e me digam se você pudesse ter uma dessas, qual seria? A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, tamo junto, falou!